Olá, mais um macete, hoje vamos sair um pouco, vamos para o direito penal, ok? Código penal, artigo 180, o que é receptação? Receptação? Ai, água fria, muito grande, não é uma fria? Que vem da onde? Do ártico, exatamente, ártico é a nossa fria que a gente entrou por receptar alguma coisa roubada, ok? Que é o que? Adquirir, receber, ar, transportar, artigo, conduzir ou ocultar Esses são os verbos que estão no artigo 180 do que é receptação Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar Você vai esquecer? Não, coloca neve aí gente Ai, porque está frio Ai, muito frio A fria do ártico, o que é que eu não faço para você não esquecer mais não? Fique com Deus Até a próxima